Oi meninas lindas, hoje é quinta-feira gente já Nossa, como a semana passa rápido né Meninos, eu vim aqui falar pra vocês no comecinho do vídeo Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal Se você quer canal divulgado, gente, entra em contato comigo no Instagram O link tá aqui embaixo, pra você que não sabe, eu trabalho com divulgação, tá bom? Eu vou no canal das minhas três parcerias, o link tá tudo aqui disponível, tá bom? E o que eu vou falar pra vocês? É, vou gravar hoje gente, quinta-feira chuvosa Como vocês viram no começo do vídeo, tá churiscando né Churiscando não, é, aquela churiscadinha Tem um trovãozinho, não sei se vocês escutaram aí Mas já tomei meu café da manhã Meu café da manhã que eu falo é nesse carro com leite, tá? Um pãozinho pequenininho, tipo um bisneguinho, sabe? É isso que eu comi gente Agora é uma... deixa eu ver que hora que é Ó, tá tudo escuro aqui gente Ó, sete e dez da manhã Tá essa baguncinha ali, mas isso aqui tá bom Gente, assim, eu gosto muito dessa cortina, sabe? É, aqui pela metade, muitos falaram pra mim abaixar o varão, fazer outro buraco E gente, essa parede aqui, ela é bem podre, sabe? Se você fizer um buraco, desse tamanzinho assim Ele fica desse tamanho, fica horrível Então nem melhor fazer outro buraco O que que eu vou fazer? Hoje eu vou colocar outra cortina Que ela vem até aqui mais ou menos, né? Então, por que gente? É que agora tá chovendo Mas se fosse o dia de sol Se fosse o dia de sol Era pra estar se resplandecendo o sol Que é gostoso, né? Mas fica bem lá no quarto, na parede lá Não, mas aí eu já usei bastante essa Mas depois eu vou pôr a outra, né? E tá churiscando, tá um dia gostoso hoje Essa loucinha depois eu arrumo, ó Tá vendo? E gente, eu hoje vou fazer no almoço Fritar um ovinho, sabe? Tem arroz pronto, tem feijão nisso Vai escantar E uma saladinha de tomate que eu vou fazer Coisa simples, sabe? Não quero ficar namorando a cozinha hoje, não Então hoje eu acho que eu vou lavar roupa, né? E eu vou mostrar pra vocês o dia de hoje A Maria já mamou agora cedo Tá tudo certo Tá escuridão no meu quarto Vou mostrar pra vocês Ó, gente Só tá o computador Aqui que eu tô vendo A irmã da Dona Ruby Eu gosto de ver também Tudo que é Dona Ruby eu gosto Meninas, já levantei como vocês viram, né? Eu tirei ali o paninho da geladeira pra lavar Tirei do fogão ali, mas eu não mostrei, né? Aí eu lubrei a cama As cobertas, as coisas Agora eu tô aqui lavando roupa Não é verdade? Se a gente lava roupa, né? Gente, toda... Ontem era pra ter lavado ontem Mas hoje é quinta, né? Toda semana Tem que lavar roupa, na verdade Então vamos lá Ali, ó Aqui tá batendo, ó Cortina branca Tudo que é branco tá aqui, tá bom? Então tá aqui batendo Eu usei aquela mangueira pra poder encher, né? A mangueira que estragou Tem essas roupinhas Tô separando, gente Tá? Mas é isso, tá? Tá bom? Ó Tava chovendo cedo Como vocês viram Olha só como dia tá lindo agora Ó o céu azul Gente Eu odeio ver isso aqui, entendeu? Minha esposa vai desmanchar Pra fazer um galinheiro lá pra minha sogra Mas veja, ó Parece um trambolheiro Que tá aqui, ó Olha o que o gás faz na minha área Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó Esse aqui parece leite, né? Mas não Claro que não, né? Porque tá pastoso Mas é sabão caseiro Que a minha sogra fez É... Soda Álcool e alguma coisa Acho que é só também Aí... Óleo, sabe? De cozinha, velho Aí, gente Ele é muito bom pra lavar roupa Então, principalmente coisa branca Aí eu coloquei ele, sabe? Eu não perco tempo não, fofa O que que eu fiz? Olha só a poeirinha que tá na minha geladeira Tá básica Não tá tanto não Mas tá poeirinha, gente Porque eu ando limpando todo dia Olha só Tá poeirinha Mas não tá aquela poeirinha não, sabe? Tá desfocado? Tá Foca aí, amiga Aê Esse aqui, gente Tô pensando em jogar fora Será? Ah, é um vazinho, sabe? Uma coisa simples Nossa O que que vocês acham? Aí, essa cafeteira Tem que limpar Olha só a cor disso, gente Esse aqui tá de enfeite Porque a minha esposa nem tá usando, sabe? Nem tá usando nada Mas daí eu vou limpar aqui, ó Hoje Tá chinelo tudo Que vontade de arrancar essa cortininha E lavar também, gente Mas não sei se eu lavo hoje Tô em dúvida Vou abrir a janela Mas Eu acho que vai chover mais tarde, gente Pelo que eu tô só ardida, ó Só tá ardidinho, sabe? Mas eu não sei Se eu lavo hoje Nossa, sabemos Mas eu vou Limpar ali E eu não vou passar correndo, não O que que vocês acham? Vocês não gostam, né? E vou ter que começar a fazer almoço já, hein? Pra limpar isso na geladeira Eu vou usar Veja E Só veja mesmo E esponjinha, sabe? Veja e esponjinha Ih, veja, tá acabando já Ela começou a trazer veja E sabão em pedra Porque sabão em pedra, gente Eu não tenho Eu tenho sabão ali Mas eu gosto mais de sabão em pedra, sabe? Sabão líquido eu não sei Eu uso mais pra Pra roupa, sei lá Na verdade Ai, gente Tô com uma canselinha no nariz Normal, né? Gente, as vezes eu dou almoço do lado verde Assim Ai, não se assustem não Eu sou desse jeito mesmo A minha geladeira tá em casa Já é de tanto fazer Sabe por quê? Tem coisa que não sai desse lado, gente Então a gente tem que optar por esse lado, entendeu? Mas não façam isso em casa, tá? Não façam isso que sai da sua geladeira Eu faço assim porque eu não aguento ver Não tem paciência, sabe? Gente, aqui Suja Principalmente aqui, ó Onde você pede pra abrir Né? Suja muito, ó Os dedos Então tem que ser no caso em quando Bem que a minha nem tá suja Mas eu tô passando aqui Fala, fala Sabe não cardir? Virar aquele negócio Se você não vai virar aquele Aquela coisa Suja, sabe? Olha, eu vou limpar limpinho, ó Porque eu ando lavando aquele sabão, né? Agora eu bora limpar a geladeira Meninos, eu vou lavar esse aqui, ó Eita, que mais de cor de rosa Tem que limpar Eu não consigo, gente Limpar aquele negócio ali de Da geladeira Aí eu dei uma organizada aqui dentro, ó Limpadinha ali embaixo Porque Tinha em casa um negocinho de café Aí andei Tirando as coisas que eu tava velho, sabe? Não tinha muita coisa, não Aí tem água Sônia fisiológica Né? Mas é isso Daí eu vou limpando aqui Aqui em cima ficou limpinho, ó Limpo, limpo Aí Fazer o almoço Eu vou tirar isso daqui Que é o leite Isso daqui é Panela de óleo Feijão e o arroz Ih, minha roupa continua batendo aqui Depois de limpar a minha geladeira Pô, vou limpar vocês Pera aí Pronto Limpei a câmera Aí, gente Ficou assim, ó Que fofinho Ficou bem arrumadinho, ó Limpei a cafeteira ali em cima Aqui, ó Meu ovinho com cebola Esse aqui é da Maria Tô fazendo Com salzinho, sabe? Bem gostosinho Aqui é o arroz Que já esquentou O feijão Que tá esquentando Fogo baixo, ó Tô dando a paciência aqui, gente Até o ovo, ó Tá vendo? E é isso Aí minha rapia Tá bem arrumadinha já, ó Só essa cebolinha Que eu vou usar no ovo Esse aqui tem couve também E aqui eu vou usar essa mesma vasilha Pra fazer o ovo, né? E é isso Meninas lindos Já almocei Tão boca a boca aqui, né? Olha Eu fiz o seguinte Essa salada sobrou de alface De ontem? Da janta Antes na janta Eu não temperei com nada Nem sal, limão, nada Só comia alface puro, né? Que eu tinha fritado batata Caso batatinho de lanchonete, sabe? De feito arroz, feijão Aí sobrou essa alface Aí eu fiz a nova salada Coloquei couve, ó E hoje, assim Interpretei com limão, sal, ó E cebolinha Cebolinha tá perdida No meio dos verdes Aí suco de laranja Ó Essa baguncinha aqui E esse sal lindo Pra vocês verem Olha que lindo É isso, gente Minha esposa já chega Pra almoçar também Barriga cheia Agora Depois bora ali Terminar a roupa Mas primeiro, né? Terminar a lavada louça Vou limpar o banheiro Depois Depois vou Deixar o por último Meninas Já almocei Como vocês viram, né? Aí já lavei Toda a minha louça E lavei o pano da pia, gente Com sabão de soda Como vocês viram Sabão de soda líquido Olha A minha sogra que faz, gente Olha como que o pano Fica branquinho Ele tá secando aqui, ó Tá vendo? Que lindo E esse coisinho da Maria Tá secando aqui também O sol Sabe por quê, gente? Se ele não seca direito Ele embolora Então tem que ficar de olho, né? E olha A pia ficou branquinha Ela veio aqui só com Sabão de soda, ó Eu mostrei aquela hora Pra vocês, tá? Também Eu limpei toda a minha geladeira Por fora Eu não mostrei Só mostrei Eu limpando aqui aquela hora, né? Então Por fora também Eu lavei até os pés dela, ó Tá vendo? Lavei os pés dela Que eu não gosto de pé encardido Pra gente Aqui, ó De tanto Onde? Aqui, ó De tanto eu peguei e passar a esponjinha Do lado verde Tá ficando esse negocinho aqui, tá vendo? Mas tem problema O importante é ficar limpo Aí limpei aqui Tudo, ó Onde pega, tá vendo? Ó Limpinho Fogão limpinho também Eu tirei aqui pra lavar o negócio, né? Mas tá bom que fica sem, né? Mas já que eu vou colocar de novo Se não se deixar só assim Risco o vidro E aqui, ó Roupas todas torcidas Só falta passar no amaciante E aqui, gente Eu vou lavar com sabão de soda também Filha, não mexe não, amor Tá molhado aqui, ó Tem um poço de água Vem aqui pra mamãe Aí não pode ir não, tá bom? A Maria liga aqui, ó E fica aqui, ó Esse negócio Ah, boneca E vou lavar agora A pia do banheiro, ó Esse aqui É o sabão de soda Né? Líquido Então eu coloquei muito, né? Mas tem problema É importante, gente Espumando, ficando limpo, tá? E ele tira tudo Sabão de soda Soda, álcool E óleo, né? De cozinha Ele tira todas as impurezas Bactérias, gente Usa na casa de vocês E eu faz Minha sogra faz Um dia Né? Eu vou combinar a pré com ela De gravar pra vocês Tá bom? Vocês estão gostando dessa rotina De dona de casa de quinta-feira, gente? Deixa o like aí, tá bom? Se inscreve Compartilha com a amiga lá Que tá Peraí, gente Filha, vem pra cá Tá desanimada aí no Na limpeza A Maria está fazendo arte Olha que menina arteira, gente Criança, gente Vira o olho Ó o que faz Impressa pra mamãe Arte Ela abriu aqui E jogou dentro da máquina Mas não tem nada Era só arte Menina Mas, gente O importante Sabe o que é? Você saber a limpeza Passar um paninho todos os dias Tirar aquela gordura Porque Se for pensar assim Ai Uma vez por semana Eu vou limpar meu órgão Porque ele tá na cozinha Claro, né? Vai juntar a craça E você não vai conseguir tirar nunca mais Bem que não vai ser permanente Eu vou arraçar de novo Ó, gente? Ó, gente Aqui Fica Ó o ventinho Ó Vocês estão caindo ainda não, tá, gente? Vocês vivem pedindo ainda Vocês estão caindo ainda não Não? Mal boca não, Maria? Ó Daí ficou esse espaço aqui Aí eu vou tirar essas coisas aqui, ó Ai, gente Que coisa, né? A gente Escapa de uma bagunça E apronta a outra, né? Mas aí eu vou arrastar minha pra cá O sofá Pra ele ficar mais aberto Né? Gente Já terminei tudo no serviço Tô comendo chips Ó Chips Hum Eu quase nunca pareço comendo, né? Mas eu como sim Ó As roupas no baral Todas estendidas, ó Todas Eu lavei a área também Com sabão de soda Né? Lavei aqui também, ó Joguei água aqui Aí o tapete tá ficando ali, gente Aproveitar que não tem poeira Choveu, né? Minha mãe tá aqui, ó A bota dela tá ali Coloquei ali porque eu tava lavando Tá tudo certinho Depois eu vou guardar Ó Tá escuro aqui, tá, gente? Ó Aí o órgão eu coloquei aqui, ó Ficou assim Ó, gente Aqui ficou assim, ó O sofá ficou aqui Daí eu arrastei um pouquinho pra lá Isso, tá muito pra cá Ó, ficou assim Ali Coloquei a mesinha da Maria, ó Os brinquedinhos dela Sei lá Até eu não mudar de novo, né? Mas ficou bom Aí a Maria aqui Aí eu já abaixei as cadeiras, ó O que é esse barulho? Ah, é Tem máquina, gente Passando ali, ó Tá vendo? Deve tá arrumando a rua Porque eles passaram ali A vovó tá aqui Vendo Carinha de anjo da mãe A vovózinha Ó, gente Arrumei tudo Já limpei tudo Tudo, tudo Vovó Cadê o cheiro? Ó o cheiroso aí Ó, o João tá aqui Ô, João O que você tá vendo? A máquina? Uhum É A máquina já é aquela pasta Máquina Oi, gente Eu vou acessar o vídeo por aqui Porque já ficou muito grande Vou editar ele Pra tentar postar, né? Mas é isso Vocês gostaram da minha rotina Dona de casa, né? As gambinhas que eu faço ali Pra... Da máquina Né? Por a mangueira Ali Porque a mangueira estragou Agora a mangueira Que solta água suja, gente Vocês acreditam que Entupiu? Acho que entupiu, né? Porque não que saia água Tive que virar a máquina Assim, tombar ela E sair tudo Porque não sei O que aconteceu Mas é isso Eu vou dar banho na Maria agora Fazer a vitamina Pra ela dormir Né, João? Dá tchau, João Tchau É aí, gente Beijo E com Deus Até mais Tchau